O primeiro lote da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, que tem taxa de eficácia mínima de 78%, chegou em Alagoas na noite desta segunda-feira. Em entrevista coletiva concedida no aeroporto internacional Zubi dos Palmares, o governador do estado e o secretário de saúde, Alexandre Aires, falaram da logística de envio do imunizante para as cidades alagoanas. Nós vamos distribuir para os municípios de Alagoas na proporção da população que eles possuem. Todas as cidades vão receber vacina já nessa primeira leva para iniciar a imunização daqueles profissionais de saúde, pessoas com mais de 75 anos. A vacinação da comunidade indígena será tocada pelo próprio Ministério da Saúde. Nós vamos receber a vacina e entregar de volta para a divisão que toma conta da população indígena aqui em Alagoas e se eles tiverem qualquer necessidade, apoiar. Nós vamos fazer a distribuição por veículos e por helicópteros para agilizar o procedimento e a chegada da vacina no interior. Renan conta que o secretário de Segurança Pública do estado, Alfredo Gaspar, e o de Saúde, Alexandre Aires, vão apresentar toda a logística de distribuição das vacinas para as cidades alagoanas. Segundo o governador, a logística utilizada pelo estado é diferente dos demais que pretendem iniciar a imunização em suas capitais. De amanhã decolarão da sede do Hospital Metropolitano alguns helicópteros levando as vacinas para as regiões. O secretário Alfredo Gaspar e o secretário Alexandre Aires já fizeram esse planejamento. Foi uma opção do estado. Alguns estados optaram por não mandar vacina para todas as cidades. Isso deixa algumas localidades com vazios em vacinação. Nós decidimos mandar vacina para todas as cidades iniciarem a imunização das pessoas com mais de 75 anos e dos profissionais de saúde. Para o governador que teve que voltar toda a sua atenção para a política pública de saúde, sem esquecer os demais problemas do estado, dificuldades para a imprensa, para as forças de segurança, para a população em geral. Então agora é a hora de virar a chave, de virar a página e esse dia de hoje vai ficar marcado na história de Alagoas. Nesta primeira etapa, o público-alvo a ser vacinado são os profissionais de saúde, pessoas com mais de 75 anos e os índios. A cada alagoano a ser vacinado, o estado destinará duas doses do imunizante. Ou seja, 35.040 pessoas devem receber a dose da vacina. Cada município receberá a Coronavac em par. A prioridade 1 é vacinar os profissionais que estão na linha de frente. O grande número de profissionais são dos hospitais que trabalham na linha de frente. Nos municípios, a gente orienta que os prefeitos utilizem duas ou três unidades, dependendo do tamanho de cada cidade. Nas cidades maiores, mais, por exemplo, em Maceió, bem mais unidades, para que eles consigam chegar ao maior número de pessoas o quanto antes. O ideal é utilizar as vacinas rapidamente. Queria dizer uma coisa, que eu fiz uma observação hoje ao secretário Alexandre. Todos os números que serão distribuídos nas cidades serão números de vacinas pares. Por quê? Porque cada pessoa precisa de duas doses para ser imunizada. Portanto, a gente vai distribuir um número exato de doses para imunizar as pessoas nas cidades. Mesmo com a vacinação, o governador e o secretário de saúde lembram que a população deve continuar seguindo os protocolos de saúde e respeitando o distanciamento social. É também uma pergunta muito importante. Eu vou fazer um pronunciamento ao povo de Alagoas, em breve, para falar exatamente isso. Para dizer que a vacina não virá nesse final de semana, esse mês. Isso será um processo de imunização da nossa população, que vai levar alguns meses. Vai ser tão mais rápido. Quanto mais eficientes forem os laboratórios que produzem vacina, obviamente. Mas será tão mais rápido quanto mais as pessoas colaborarem também com esse processo. Porque se o cidadão achar que chegou a vacina e agora ele pode fazer tudo, ele está altamente equivocado. Mesmo aquele que será imunizado, tem que continuar mantendo as medidas de distanciamento, as medidas de higiene pessoal e especialmente o uso de máscara toda vez que sair de casa. A primeira pessoa a ser vacinada é uma servidora da saúde que trabalha como assistente social no Hospital da Mulher. A dose será aplicada às 8 da manhã desta terça-feira no Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, amanhã, às 8 da manhã, se Deus quiser, a gente vai estar dando esse salto aí aqui em Alagoas vacinando a primeira pessoa.